O que está acontecendo na individualidade? O que está acontecendo na falta de unidade? Os casais muitas vezes estão passando por uma crise e ao invés de trazer o diálogo para romper com essas crises, romper com essas muradas, eles começam a se isolar. Principalmente casais que vão no futuro dividir o mesmo teto, eles já vêm, imagine duas culturas diferentes dividindo o mesmo espaço, duas culturas diferentes dividindo o mesmo lugar. Assim também foi quando a gente casou, eram duas culturas, dois ensinamentos tendo que dividir o mesmo espaço e eu tendo que saber que o que é seu é meu e o que é meu é seu, ou seja, estamos ali numa unidade. O Senhor nosso Deus quando fez aliança, ele faz uma aliança tão forte entre o casal que ele reforça essa aliança na natureza, ele reforçou, ele fez essa aliança com Moisés e ele não quebrou, ele fez a aliança com Noé e não quebrou. Então nosso Deus é um Deus que leva a aliança muito a sério e a unidade é algo que precisa ser por nós levada muito a sério. Então, às vezes nós vemos para o casamento com grandes expectativas e com muitas expectativas, só que chega um tempo que nós pegamos essas expectativas e nós as substituímos pela falta de paciência, pela falta de investimento, pela falta de vontade. Ah, porque eu já falei tantas vezes, ela não me escuta ou ele não me escuta, não estou afim, não sou papagaio, para ficar repetindo toda hora o que eu quero, o que eu não quero, não aguento mais porque eu falo, não me corresponde. Então, começa a se criar muralhas e essa unidade começa a se abrir, muros vão sendo construídos. Qual é o primeiro muro que um casal constrói quando ele não está em unidade? Isolamento. Cada um no seu canto, cada um na sua, cada um fazendo o que prefere, cada um fazendo o que gosta, os olhares vão se distanciando, aquela coisa da mãozinha, de andar de mãozinha andada, começa a falar, nossa, não dá mais, está difícil, e aí vai soltando, e vai soltando, e a distância começa a acontecer. Mas o nosso Deus não tem isso para nós. O nosso Deus tem unidade, o nosso Deus tem aconchego, O nosso Deus tem tudo de muito gostoso, Calma, ainda não acendeu. Vai de muito gostoso, então a convivência, ela precisa ser o que? Gostosa, confortável, e nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai resgatar isso na nossa vida. Amém! Uma coisa muito importante, é isso que a Lá falou, voltado para a aliança, Deus não fez uma aliança para que ela seja quebrada, tanto que as alianças que nós temos, nos seus dedos, nas mãos direitas, na mão direita ou esquerda, é uma aliança que não há emenda, ela é interiça. E assim é a vontade do Senhor para cada um de nós, tanto desse time, como desse time, que ela seja uma aliança contínua, e que não, jamais, jamais, ela venha a se quebrar. Porque ela só se quebra se nós vacilarmos. E como que nós vacilamos? Esse é o primeiro ponto. A falta de observância, primeiro para aquilo que é do Senhor, todos os ensinamentos, nós temos uma Bíblia que é o nosso maior e melhor manual de sobrevivência, tanto na Terra, em todos os setores, em todas as áreas, principalmente no casamento. Porque essa é uma história que começou lá no Gênesis, desde Adão e Eva, que a gente vai falar um pouquinho depois também, né? Mas é uma história que já começou lá. E essa aliança com Cristo, colocada através da auxiliadora, que é a mulher para o seu marido, porque Deus viu que não era bom, como eficaz só, e deu-lhe uma ajudadora. E essa ajudadora é para sempre. Deus não fez um casamento que é para acabar daqui a cinco anos, daqui a dez, daqui a trinta, daqui a cinquenta. Se não, ele viria com a data de validade. Exatamente. Como a Laudice, se não, ele viria com a data de validade. Mas é uma aliança que é feita para sempre, até que a morte os separe. Amém, amados? Amém. 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 E aí